Você não sabe o que eu passei Dormir, rolando na cama Chorando por alguém que eu pensei estar Amando e sendo amada Entregando meu corpo, minha boca Meus beijos, meu cheiro e meus segredos Isso e muito mais Porque quando eu amo, eu amo Me entrego em um sonho lindo de amor Por isso hoje eu tenho medo, medo, medo De me entregar e me machucar Morro de medo, medo, medo De me entregar a você e me machucar Você não sabe o que eu passei até chegar aqui Você não sabe, você não sabe não Foram tantas noites sem conseguir dormir Rolando na cama Chorando por alguém que eu pensei estar Amando e sendo amada Entregando meu corpo, minha boca Meus beijos, meu cheiro e meus segredos Isso e muito mais Porque quando eu amo, eu amo Eu me entrego em um sonho lindo de amor Por isso hoje eu tenho medo, medo, medo De me entregar e me machucar Morro de medo, 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 medo De me entregar a você e me machucar Morro de medo, medo, medo De me entregar a você e me machucar Morro de medo, 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 Obrigado.